Amigo querido, duas coisas precisam ser levadas em consideração para a compreensão da mensagem neste momento. Primeiro elemento que precisa ser compreendido, as características da cidade de Sodoma. Segundo elemento que precisa ser compreendido, as características do personagem principal dessa história, Ló. Então agora nós vamos trabalhar nessas duas sentenças. Primeira delas, como era Sodoma. Segunda delas, vamos conhecer um pouco mais como era Ló. Vamos começar por Sodoma. No capítulo 13 do livro de Gênesis, no versículo 10, o profeta de Deus, autor da palavra, ele nos transmite a informação de que Sodoma era conhecida como Jardim do Senhor. Era a cidade mais bonita do vale do Jordão. Se você parasse em determinado momento de sua caminhada, estando passando por aquela região, você parasse e detivesse seu olhar em toda aquela campina do vale do Jordão, você ia contemplar Sodoma como a cidade mais bonita. Primeira característica de Sodoma, a cidade mais bonita do vale do Jordão. Por isso era conhecida como Jardim do Senhor. Capítulo 13, versículo 10 do livro de Gênesis. Além de ser Sodoma uma cidade muito bonita, ela também era uma cidade muito rica. Se naquela época você quisesse ganhar dinheiro, deveria arrumar as suas malas, as suas coisas e se dirigir à cidade de Sodoma. Ali era o lugar onde circulava dinheiro em abundância. Lugar onde havia muita riqueza. Riqueza manifestada através da arte, do comércio e de todos os tesouros do Oriente que se acumulavam naquela região. Cidade bonita, ataviada com muitas oliveiras, com muitas flores, palmeiras e videiras que exalavam as flores, que exalavam o seu perfume o ano inteiro. Cidade bonita, cidade perfumada, cidade rica onde rolava muito dinheiro, muita grana. Estas eram as características de Sodoma. Ao analisarmos a descrição bíblica, nós vamos entender algumas outras características, agora muito negativas, por sinal. O profeta Ezequiel, no capítulo 16 do seu livro, no versículo 49 e no versículo 50, ele declara que, além de rica, além de orgulhosa, Sodoma também era uma cidade muito ociosa. Ganhava-se dinheiro fácil lá, é verdade. Era uma cidade muito bela, era verdade. Mas os seus habitantes começaram a viver uma vida de ociosidade. Em outras palavras, mente vazia. E você já sabe de uma coisa, mente vazia é oficina de Satanás. Não há momento em que o inimigo tem maior sucesso em ganhar espaço no território de nosso coração do que quando estamos em nossos momentos de ociosidade. A Bíblia diz que o inimigo anda ou derredobra, amando como um leão, buscando a quem possa devorar. Sabe em que momento ele é melhor sucedido? No momento em que nós estamos ociosos. Que queremos estar com a nossa cabeça vazia, com a nossa mente desocupada. É aí que ele aproveita para estabelecer os seus desígnios de destruição quanto a nossa vida. Em nenhum momento ele é mais bem sucedido do que quando nós estamos em nossas horas de ociosidade. Qual foi um dos grandes problemas de Sodoma? Eram indivíduos ricos que moravam num lugar bonito, tinham tudo o que desejavam. No entanto, pessoas que começaram a ter uma vida de desenvolvimento de atividades, na verdade, em tremenda ociosidade. E o inimigo então pôde estabelecer o desígnio que ele desejava para a cidade de Sodoma. Eu aproveito para te fazer uma pergunta agora em nome de Jesus Cristo. Como é que você tem usado o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu tempo no seu dia a dia? Será que eu estou falando para alguém que tem se estabelecido numa situação de ociosidade e acha que está bem por isso? Amigo, cuidado, o teu solo onde você está pisando neste momento, o solo da ociosidade é um terreno muito perigoso. Gaste o seu tempo com coisas que te proporcionam crescimento. Gasta o teu tempo com coisas que vão edificar o teu caráter, que vai proporcionar para você um melhor relacionamento com Deus, um conhecimento intelectual. Preocupe-se como você está gastando o seu tempo, porque se você está gastando o tempo de maneira errada, equivocada, ou se está se esforçando para ter uma vida ociosa, muito cuidado. O solo onde você está pisando é muito perigoso. E lembre-se, o inimigo nunca é tão bem sucedido quanto se aproxima de um servo de Deus, de uma serva de Deus, nos momentos em que ele está ou ela está ocioso. Deus, preocupe-se como você está gastando o seu tempo. Sodoma estava vivendo em ociosidade. Uma outra característica de Sodoma, havia festividades em Sodoma quase todos os dias. Mente vazia, oficina de Satanás. Então agora o povo se reunia para estabelecer os maus designos que o diabo havia implantado no coração deles. E quando você observa o quadro que a Escritura Sagrada pinta sobre a cidade de Sodoma, você vai entender que neste quadro existem algumas características muito ruins. Sodoma era palco da promiscuidade. Tudo que dizia respeito às promiscuidades estava sendo estabelecido em Sodoma. Palco para manifestação de homossexualismo, de lesbianismo, de incesto, de pedofilia, bestialismo. Todas as disfunções de má administração da sexualidade humana estavam presentes na cidade de Sodoma. Aqui era palco da pornografia. Sodoma tornou-se referencial e proverbial no que diz respeito à sexualidade mal administrada. A sexualidade é uma bênção, mas se for mal administrada, ela se torna uma maldição. E o diabo conseguiu estabelecer essa maldição na cidade de Sodoma. Um arqueólogo fazendo investigações naquilo que seria a região, a região de Sodoma, no ano de 1999, um arqueólogo israelense chamado Yehuda Peleg. Yehuda Peleg fez algumas escavações e ele reuniu alguns artefatos que foram encontrados naquela região. E as figuras obscenas encontradas naqueles vasos eram tão escandalosas que quando ele levou o material arqueológico encontrado como fruto de suas escavações para Jerusalém, lá em Israel, ele não teve a permissão para exibir publicamente aquele material, tamanho conteúdo obsceno e pornográfico. Isso era o que acontecia em Sodoma todos os dias, todos os dias festas, todos os dias homem com diversas mulheres, mulher com diversos homens, pais com filhos, filhos com seus pais, parentes se misturando. Ninguém era de ninguém, ninguém respeitava ninguém. Em Sodoma o sexo funcionava como uma moeda de troca. As pessoas já eram criadas, as crianças já eram desenvolvidas em um processo de educação onde já era desenvolvida a consciência nas crianças de que ela deveria se tornar como um instrumento sexual. Seres humanos eram tratados como objetos descartáveis. Você usava e abusava, depois jogava fora. Assim era o corpo tratado em Sodoma como uma mercadoria. E eu fico pensando no que seria entrar em Sodoma. Era ver o jornal estampado nas bancas de jornais, anúncios pornográficos. Todas as camisas com frases fazendo alusão à pornografia, à sexualidade de maneira má administrada, à promiscuidade de um modo geral. Em Sodoma era palco para a manifestação dessa promiscuidade tremenda. Já imaginou os filmes que rodavam em Sodoma? Já imaginou os outdoor que estariam espalhados pelas cidades? Já imaginou que tipo de música se ouvia em Sodoma? Vai que lá em Sodoma se ouvia essa música ridícula que agora toca por aí. Vai ver, foi inventado lá esse tal de creu. Já viu por aí? Velocidade 5, 3, 4, 2, sei lá o quê. Isso deve ter sido coisa de Sodoma. Palco da pornografia. Em Sodoma, ninguém era de ninguém. Vamos agora pensar. Disse eu para vocês, neste momento, que Sodoma estava figurada como uma cidade muito distante. Mas se formos parar para pensar direitinho, Sodoma não está tão longe quanto nós imaginamos. Sodoma não é tão antiga quanto nós pensamos. Sodoma é mais moderna, é mais atual do que muitos de nós chegamos a pensar em algum momento de nossa vida. Sodoma está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Eu falei aqui no início que está em uma cidade bem distante. Mas a grande verdade é que Sodoma está tão perto que às vezes está dentro de nós. Será que eu estou falando para alguém neste momento cuja cidade de Sodoma está dentro do seu coração? Pastor, me explica, te explico. E há algumas pessoas que colocam uma roupa bonita, vêm para a igreja, algumas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço, mas estão vivendo um drama. Porque quando estão diante de si mesmo, no espelho da vida, contemplam que dentro de si não existem sentimentos bonitos, positivos, coisas agradáveis. Os pensamentos são horrorosos, são deprimentes, são coisas que não glorificam o nome de Deus. E Deus não precisava simplesmente tirar Ló de Sodoma. Deus precisava tirar Sodoma de dentro de Ló. E será que neste momento Deus está precisando arrancar algumas características de Sodoma de dentro de você? Será que eu estou falando para alguém neste momento que está afundado no mundo da pornografia? É escravo da masturbação? Alguém que fica cobiçando as pessoas à medida que seus olhos vão contemplando o sexo oposto? Ou mesmo pessoas do mesmo sexo quando passam perto de você? Será que você precisa ser arrancado de Sodoma? Será que Sodoma precisa ser arrancado de dentro de você? Primeira parte do sermão desta noite, características de Sodoma. Segunda parte. Quem era Ló? Ló era um jovem órfão de pai e mãe. O seu pai Arã, quando faleceu, consequentemente deixou toda a sua riqueza para o seu filho Ló. Ló era um jovem órfão, porém rico. Tinha muitas coisas à sua disposição. Ló foi morar na casa do seu avô Terá, que você sabe muito bem que se trata o pai de Abraão. Ló foi viver com o seu avô e com o seu tio Abraão. Uma amizade foi desenvolvida entre o sobrinho e o tio, entre Ló e Abraão. E Abraão convidou para que Ló fizesse algumas viagens com ele. E sabe de uma coisa? O relacionamento se tornou tão forte, tão sólido, tão íntimo, que Ló então começa a viajar com Abraão por longínquo as terras. Só que começou a surgir um problema. Os servos de Ló, os pastores que tomavam conta do rebanho de Ló, começaram a contender com os pastores que tomavam conta do rebanho de Abraão. E a briga tornou-se insustentável até que em um momento, Abraão se vira para Ló e diz assim, sobrinho querido, olha, certamente você sabe que eu lhe amo muito, é muito bom tê-lo ao meu lado, só que nós precisamos tomar uma decisão. Os meus funcionários não se entendem mais com os seus funcionários. Eu não sei se um ganha mais do que o outro, eu não sei se eles têm férias décimo terceiro e por isso estão questionando uma coisa. Não sei, não se entendem mais. E olha, não vai dar para eles trabalharem juntos. Temos que nos separar. E sabe, irmãos, com muita tristeza no coração, Abraão então faz uma sugestão para Ló. Olhe toda a campina, todo o vale do Jordão, escolha um lugar para você viver com o seu rebanho. Pode escolher o lugar que você quiser. E diz a Bíblia que Ló levanta os seus olhos e começa a olhar o vale do Jordão. E os seus olhos se prendem num lugar muito bonito, cheio de palmeiras, de videiras, de oliveiras, cujas flores exalavam o seu perfume, não simplesmente na primavera, mas no ano inteiro. Que cidade bonita Ló acaba de ver. Sodoma. E quando ele olha para Sodoma, sabendo que em Sodoma tinha muito dinheiro, rolava muita riqueza e a vida lá não era tão difícil, o que Ló escolhe? Tio, eu vou morar em Sodoma. Primeiro erro de Ló. Em nenhum momento você enxerga Ló tomando esta decisão tão importante na sua vida, sobre que direção ele iria tomar? Em nenhum momento ao tomar esta decisão, ele se ajoelha e diz, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Como é que você tem a coragem de tomar uma decisão tão importante na sua vida, sem pedir a orientação de Deus? Ló, neste momento, representa todos os jovens que chegam ao momento, o ápice da vida, chega ao auge da sua juventude, chega ao momento de tomar decisões dificílimas, e Ló representa todos os jovens que têm que tomar difíceis decisões e não pedem a orientação de Deus. Como é que você vai cursar, vai escolher uma faculdade para cursar e não pede a orientação de Deus? Como é que você vai escolher um jovem para namorar e não pede a orientação de Deus? Como é que você vai tomar decisões tão importantes na sua vida e não se preocupe em se ajoelhar e perguntar, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Para onde Tu queres que eu caminhe? Em que direção, meu Deus? Amigo, por favor, não tome decisão nenhuma na sua vida sem pedir a orientação de Deus. Você que me assiste neste momento, será que eu estou falando para você que tem tomado decisões sem consultar qual é a vontade de Deus? Não cometa este equívoco, amigo. Ló representa os jovens que fazem essa tremenda bobagem, tomam decisões sem pedir qual é a orientação de Deus. Senhor, para onde devo ir? Não fez isso. Resultado? Patriarcas e profetas, na página 159, a autora Ellen White diz que Ló estava com a sua fé enfraquecida. Óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Olha o lugar onde foi morar. Óbvio que vai ficar com a fé enfraquecida. Como é que toma uma decisão dessa sem pedir a orientação de Deus? Segundo a Pedro, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, o apóstolo revela que Ló estava em conflito de consciência. Por que que Ló começou a viver um conflito de consciência? Imagina ele chegando com as suas malas, imagina ele chegando com a sua família, imagina ele chegando com todo o seu rebanho, com todos os seus funcionários, imagina aquela grande tropa chegando na cidade de Sodoma, um homem rico, poderoso, e quando ele chega em Sodoma, o que que ele vê? Em plena luz do dia, pessoas mantendo o relacionamento sexual em praça pública. Ele observa pessoas vivendo cenas mais obscenas, sem se importar com as pessoas que ao redor estão contemplando a cena. Ele percebeu que aquilo não era lugar para ele viver. Ele percebeu que aquilo não era lugar para estabelecer a sua família. Aquilo não era lugar para ele estar. Ao invés de virar as costas e ir embora, quer saber, eu vou embora daqui, isso não é lugar para criar a minha família. Ele continuou residindo naquela cidade, sem se importar com as circunstâncias ali estabelecidas. Óbvio que iria ficar com a fé enfraquecida. Óbvio que iria ficar com conflito de consciência. Um drama começou a se desenvolver na vida de Ló, porque ele perdeu a moral quanto a sua família. Ló não tinha mais poder administrativo sobre a sua própria casa. Amigo, perca muita coisa na sua vida, perca de repente a sua saúde, perca de repente o seu dinheiro, mas por favor, não se permita perder a sua moral. Ló perdeu aquilo que um homem não pode perder, a moral. As filhas não mais o respeitavam. Prova disso? Sodoma estava tão arraigada no coração da família de Ló, no coração de suas filhas em especial, que quando ele se viu numa situação de ter comprometido a sua descendência, as suas filhas raciocinaram como habitantes de Sodoma. Vamos nos deitar com o nosso pai, vamos embriagá-lo, e depois então nos deitaremos com ele, e assim a descendência do nosso pai não se perderá. As filhas raciocinavam como habitantes de Sodoma. Sabe por quê? Embora elas estivessem saído de Sodoma com o seu pai, Sodoma não tinha saído de dentro delas. deitaram-se com o próprio pai cometendo incesto, depois de embriagá-lo, pensavam como pessoas de Sodoma, porque tinham Sodoma dentro de si. E encararam que o pai não iria ficar tão aborrecido com isso depois que descobrisse o que tinha acontecido, porque o próprio Ló não era mais referencial de moral para suas próprias filhas. Me diga se Ló não estava com sua fé enfraquecida? Como é que ao ver a sua casa cercada por homens que queriam estuprar anjos, ele vira para os moradores e diz assim, olha, eu tenho duas filhas virgens, eu posso entregá-las para vocês, façam com elas o que vocês quiserem. Que homem é esse? Que pai é esse que faz isso com suas próprias filhas? Oferece as filhas como objetos sexuais? Mas a fé de Ló verdadeiramente estava enfraquecida. Nesse momento ele recebe a visita de dois anjos. Estava Ló sentado na porta da cidade, o que ilustra que ele era um homem de autoridade. Sabe por quê? As questões da cidade normalmente eram resolvidas nos portões das mesmas. Ló, historicamente, então, possui um certo status na cidade. A sua riqueza e seu poder é reconhecido na cidade. A sua influência é uma realidade. Mas ele nunca se afastou de Sodoma, porque mais do que estar em Sodoma, Sodoma estava dentro dele. E agora ele recebe a visita dos dois anjos e entende que se tratam de seres divinos. Os recepciona com a maior reverência, convida-os para vir para dentro de sua casa. E Ló começa, então, a dialogar com eles e o anjo lhe faz um anúncio. Ló, Deus não criou o ser humano para viver dentro de Sodoma. Muito menos para que Sodoma estivesse dentro do ser humano. Ló, tudo isso será destruído. Olha, já demos a oportunidade. A oportunidade para a conversão de Sodoma já foi concedida. Deus nunca executará o seu juízo sem ter a consciência de que você teve a sua chance. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Ninguém se perderá sem ter tido a chance de ser salvo. E talvez a tua chance seja neste momento. Talvez a tua oportunidade seja agora. Talvez seja por isso que, com tanta ênfase, a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ló, sai de Sodoma, disse o anjo. Deus está me enviando aqui, o anjo falando para Ló, para que você agora apanhe a tua família. Levante-se de sua casa e vá imediatamente embora desta cidade. Fogo e enxofre cairá sobre esta cidade. Não sobrará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eu estou te avisando. O juízo virá. O Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. Deus sempre avisa. Ninguém vai ter a desculpa de dizer, eu não sabia. Ló recebe a notícia e o que ele faz? Começa a acalentar no seu coração um profundo pesar. Minhas riquezas? Meu dinheiro? Meus cartões de crédito? Meus carros importados? Como é que eu vou deixar tudo isso para trás? Escuta, anjo, não dá tempo de ajuntar alguma coisa. Não dá. Ló, é agora. É imediato. Recolhe os teus filhos da tua família. Sai daqui, Ló. E Ló foi falar com a mulher. O capítulo do texto que nós lemos revela que a mulher estava com o coração em Sodoma. Eu vou deixar essa cidade e todas as minhas joias. Escutem, essa casa maravilhosa que eu moro. Escutem, não dá tempo de recolher. Não, é agora. Agora não dá. Eu não posso sair daqui com as mãos abanando. Lutei muito para conseguir tudo isso. E eu não vou largar isso de uma hora para outra. Tenho que recolher algumas coisas. Espere. Ló, então, foi contar com seus genros. Foi contar para suas filhas. Todos ridicularizaram. Mas o anjo, então, percebendo a demora de Ló, agarrou Ló pela mão com sua família e os arrastou para fora de Sodoma. Não foi Ló, simplesmente, que saiu com seus próprios passos. O anjo o arrastou, literalmente, para que ele não fizesse parte do juízo punitivo que estava se desencadeando muito em breve na cidade de Sodoma. Ló foi arrastado por um anjo. Sabe por quê? Porque ele mesmo não tinha forças para sair de Sodoma. Amigo que me ouve neste momento, amigo que me assiste, talvez você não tenha mais forças para sair da Sodoma onde você está enfiado. Mas Deus é tão bondoso com seus filhos que se você quiser, ele envia um anjo neste momento para te arrastar de onde você está para que você seja salvo em Cristo Jesus. Ló, sai de Sodoma. Demorou, irmãos. Ele demorou a sair. Ele demorou a se decidir. E Ellen White, ao comentar este trecho no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que se Ló não tivesse demorado, talvez não teria perdido a sua esposa. Quando o fogo e o enxofre começaram a cair, eles já estavam bem distantes da cidade. A mulher olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ellen White diz que se Ló tivesse saído imediatamente ao anjo ter lhe chamado, ele teria estado muito mais longe. mesmo que a mulher olhasse para trás, ela não ia contemplar nada, porque longe estaria. Só que demorou. Perdeu a esposa, porque demorou. Teve a família comprometida, porque demorou. Por que você continua afundado no pecado? Não te demora a largar onde você está. Vem logo, se Deus te chama neste momento. Larga tudo. Abandona tudo. Não se prenda a nada. Corra para os braços do Cristo, que te chama neste momento. Não se detenha aonde você está. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ló não foi destruído por dois motivos. Número um, por causa da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Número dois, ele tinha um tio, chamado Abraão, que todos os dias estava prostrado em joelhos, orando, desenvolvendo aquele projeto que nós conhecemos como oração intercessória. Orava pelo seu sobrinho. Deus, tenha misericórdia do meu sobrinho que vive lá em Sodoma. Deus, não deixa o meu sobrinho se perder. Deus, não deixa o meu sobrinho se contaminar com aquela promiscuidade. Deus, envia os teus anjos para salvar o meu sobrinho. Deus, tem de misericórdia do meu sobrinho. Sabe por que Ló não foi destruído? Porque ele tinha um tio que orava por ele todos os dias, oração intercessória. Vou te dizer agora, por que você que está afastado da igreja e que me escuta neste momento ainda não foi destruído na Sodoma da vida? Eu vou te dizer por que você, jovem rebelde, que anda por aí achando que vida é aquilo que você está tendo, por que você não foi destruído ainda? Eu vou te dizer. Não é porque o caminho que você está é bom. não é porque o mundão onde você se encontra é bacana. Não é nada disso. Você não foi destruído, número um, porque Deus tem tido misericórdia da sua vida. E número dois, você ainda não tomou um balaço na tua cabeça, você ainda não sofreu um atentado violento, nada de mal ainda aconteceu contigo. Por um motivo, você tem uma mãe que todo dia ora por você ajoelhada à beira de uma cama pedindo para que Deus tenha misericórdia de você. Você tem uma igreja que ora dia e noite esperando o dia do teu retorno para você voltar aos braços de Deus. Você tem tios, você tem um pastor na tua igreja que não cessa de orar por você. Tenha de misericórdia do jovem que está vivendo em Sodoma. Só que hoje é a tua chance de sair de Sodoma. Deus está tendo misericórdia de você. Há uma igreja orando por você, mas você precisa tomar uma decisão. Pastor, eu não tenho forças para mudar a página da internet. Pastor, eu não tenho forças para mudar o meu vocabulário e parar de falar as bobagens que falo, porque eu falo como um sodomita. Eu namoro como um habitante de Sodoma. Eu converso como um sodomita. Eu me visto como um sodomita. Eu não tenho forças para sair, pastor. Deixa o anjo te arrastar pelos braços e te dar liberdade nessa noite. Mais do que tirar você de Sodoma, Deus quer tirar Sodoma de dentro de você. Deixa Deus realizar a obra pela qual Ele te trouxe até aqui. Deixa Deus realizar a obra na tua vida pela qual você está sentado assistindo esse DVD. Deus quer arrancar Sodoma de dentro de cada um de nós, porque Ele quer ter filhos puros. Puros, com corpo puro, com lábios puros. Ló não foi destruído pela misericórdia do Senhor. Ló não foi destruído pelo poder da oração intercessória que seu tio pleiteava dia e noite. fazer alcoólatra, pastor. Hoje eu não bebo mais. Milagre. Milagre. Mas vou te dizer que é milagre de verdade. Milagre de verdade. Não é simplesmente alguém que está na sarjeta, na lata do lixo e vem para a igreja.